Gente, olha que casarão eu encontrei aqui dentro do mato, a fazenda, lugar muito, muito, assim, só mato mesmo. Aqui era onde a estrada, há 200 anos atrás, onde passava a carreata de Dom Pedro para Petrópolis. Lá na frente é um casarão antigo, na época dos escravos, onde existem ainda as ruínas, em breve eu vou filmar lá para vocês verem. Estou passando por aqui, não conhecia esse local, aí resolvi filmar para mostrar para vocês, olha que casa linda. No meio do mato, longe da cidade, aqui em próxima Mauá, Magé, Rio de Janeiro, estradinha de terra. Ali na frente tem uma igrejinha também, na época de Dom Pedro, pelo me consta, há 200 anos atrás. Igreja, mostrar para vocês também, muito bonito ver a beleza histórica do nosso país. Muitas árvores aqui, muita manga, muita jaca, muitas frutíferas. E aqui a esquerda, as igrejinhas que eu falei, olha. Tirar da frente da luz aqui, mostrar por aqui. Pronto, chegando. Olha só, está aqui abandonada. Acho que não... Deixa eu ver, está escrito lá na frente. Capela de São Benedito, 18 do 11, de 55, de 1555. Gente, isso é muito antigo. Caramba. Aqui, olha, aqui é um casinho de santos, está sem santos nenhum. Igrejinha Católica. Capela de São Benedito. Está 18 do 11, ali de 55. Não sei se a 55 é de 1550. Então, gente, isso é muito antigo. Aqui, olha. Olha, aqui os banquinhos, as pessoas sentaram. Aqui atrás, olha, aqui atrás é mata nativa mesmo. Aqui do lado da igreja, muita manga, muita frutífera. Isso é a natureza. é a história do nosso planeta da nossa terra, da nossa gente isso aqui na época de fruta é muita fruta muita jaca, muita manga muita pitomba, abacate muita espécie de frutas voltar aqui mais uma vez encerrar o vídeo aqui na capela capela de São Benedito não sei a real história o real tempo dessa capela só sei que está escrito lá na frente não sei se dá para visualizar aqui é capela de São Benedito 18 de 11 de 55 ok pessoal hoje foi esse o vídeo mostrando para vocês aqui a história história do país história do nosso Brasil até o próximo vídeo pessoal